E a sábado, fim de semana, a Universidade da Paz realiza o seminário acadêmico onde há a apresentação para o resultado pesquisa com a prática mal-administração e a Timor-Leste, no estudo caso Né, e a Comissão Anticorrupção, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, na Inspeção Geral do Estado. Resultado pesquisa, que é a instituição do Estado Tolo, que é o contexto mal-administração e a instituição pública. Também, pesquisa com a Comissão Anticorrupção, o CAC, o PDHG, e a Inspeção Geral do Estado. O objetivo é o conhecimento de a instituição do governo e a RDTL, que é a concentração que não é para prevenir mal-administração e a instituição pública. Também, pesquisa com a Comissão de Fulano Agosto, que é o Fulano Agosto para a instituição do CERNE, e depois, em Fila Valimai, no campus, que é a analisa para dados do CERNEB, que é a Fulano Instituição de Tolo, e depois, em Fulano Outubro e no sábado, será a apresentação. O resultado é o tópico de seminário. A categoria do Seminário Nacional é o resultado de pesquisa para a instituição do CERNEB, que é o estudante candidato mestrado para a administração pública. O pesquisador Samuel Mendonça informa, durante a pesquisa, identifica a DUNI, pratica mal-administração e a instituição-estado, também, no futuro, precisa serviço a MUTU, onde combate a mal-administração e a Timor-Leste. A DUNI é o estado que toma ralão, e há tempo para tempo, e há tempo para tempo, ter limites para pesquisa, e a DUNI é o resultado. Também, não é, mas, a instituição geral do estado. Portanto, a CERNEB não é o resultado, mas é diferente. A DUNI é o resultado, e a DUNI é o resultado do CERNEB. Agora, a inspeção geral do estado, investiga, e depois, e o governo primeiro-ministro, Nia Ocos, e quando é caso de Ruma, mesmo que o primeiro-ministro, o Haruka, para o TENI, a investigação prévia, se tem tudo. E o serviço a MUTU começou, o gabinete de inspeção, e o ministério, o gabinete de inspeção interna, e o ministério, para a BELÉ, fornecer dados, ou, nós precisamos, nós precisamos, a formação, nós vamos, para o conhecimento, o cliente, e o servidor público, que é prática, a mala administração, e a nação. E, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, o problema, que é, dois milhões, e tal, e tal, que, o CAC, foi informado, e, dado, serne, mesmo, o CAC, o Lourinho, apresenta, o Parlamento Nacional. Pesquisa, no Halao, o Rússi, estudante, mestrado, finalista, Universidade da Paz, durante, fulano e da Ressi, e a instituição Estado, Comissão Anticorrupção, CAC, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, PDHJ, na inspeção do Estado, ISE. Obrigado.